O Fábio foi mexer com o que? Com o Pica? O Fábio foi mexer com o ventilador Pula, filho Pula, Vitor Pula, 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 pula 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 Qual que é? Qual que é? Que clube? Veja o seu Discord aí É o que? Veja o seu Discord aí O meu Discord? Pera aí Uhum, eu mandei um clipe pra você Boa noite, meus amigos, tudo bem? Legal aí, boa noite Vitor Você tem alguma coisa pra desavafar, meu amigo? Bicho Fala comigo, pode parar Eu vou parar aqui, se eu morrer aqui Se eu morrer aqui, pelo bem da nação Fala aí, velho Bicho Bote pra fora, vai, fala Tô aqui Tô chegando pro lado esquerdo meio aqui, Snark Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Eu tô vendo aqui Eu tô vendo Se ajeita pra gente comemorar depois Ôi Johnny Tudo bom? Tudo bom Como é que você tá? E a família? Tava que bem, graças a Deus E o retiro espiritual, como é que tá? Fábio Eu parei com ele, entrei no meu retiro Demoníaco Infernal, exato Fábio, depois você vê aí, Fábio O seu privado do Discord Que eu mandei um negócio lá Beleza? Quando você tiver parado aí mesmo Eu já mandei pro Snap também Espero assim Pera aí, mandou pra todo mundo, não mandou pra mim porque Não, calma Tá, você é um curiosinho da PEC Caralho, mandou pra todo mundo, fiquei curioso, porra Ué É segredo? Para aí e vê, é nigerinho, clipe rápido Dá o cover Não, deixa eu ver aqui Pera aí, o que que é, velho? Plantando mina Deixa eu ver aqui Posso ver em live mesmo? Pode, fica a vontade Ah, já vi, já vi, ele morreu afogado pra caralho Eu morri afogado? Morreu afogado pra caralho Morreu afogado pra caralho Foi mesmo? Não, não, não foi afogado não Foi não, foi não, foi não Foi pior que morri afogado Ele morreu diferente Por que que eu morri? Você morreu por gás, mano Como que eu morri por gás? Eu tava de máscara, como que eu morri por gás? Tá de máscara, foi de afogado Meu Deus do céu, tem um cara aqui, gente Quebrou Assim que ele colocou a máscara, deu outro tipo Do gás e ele foi A máscara não tanca gás, mano Como assim, a máscara? Não tanca água, quer dizer A máscara não tanca água Afogado ou gás? O maior afogado do gás, mano Morreu pra água radioativa Não, Zanfo, Zanfo, Zanfo Tá ruim pra caralho Morre Volta também, Victor, tava indo pra lá Esporta o cara, Zanfo Eu tô de costa Você tá caído, você tá caído Aqui ó, gente O cara tá me intensificando aqui Intensificando Cara, os dois é inútil O que vocês tão fazendo, velho? Ajude, time Vem, vem, vem Eu acredito Eu acredito Tão vendo, tão vendo Deixa eu passar pra cá Aqui, aqui, aqui Tão falando que foi afogado Mata o caba Ele não caiu Volta, volta e me revir, Fábio Fábio Arma ruim da boba da pele Saci de motoboy Caramba, é ruim Eu sou pior Eu sou desgraça, né Eu morreu pro saci motoboy Arma é assim, ó Arma é assim, ó Arma, arma Eu parei de atirar Oxi Eu parei de atirar Na hora que eu procurei de quebrar Parei É assim que se foi o nuke O Zanf morreu pra caralho O Zanf morreu no afogado Eu morri no afogado mesmo então O negócio firmou, né Ui, ok Não, ele morreu pro gai Não, ele morreu pro gai Eu caizou o afogado Tá todo mundo falando que foi afogado Foi afogado Foi afogado Foi vermelha a tela Foi afogado Zanfá Vitor, vem por cima comigo Não sei como é não, mas... Que isso Vem caro, voou Cadê o cara? Ué Nossa senhora É ele, é ele, é ele Ah, véi Matei... Play tá nulo, tá nulo Isso aí, ó Play de apoio Foi uma Play de apoio Não venha dizer não É boa, boa, boa demais Eu tava procurando colete ali Consegui pegar uma colete Não é, meu irmão Só isso que eu tenho que dizer Ó, Snapdragon Bora, time Eu vou pegar aquele ali Tu fica no céu, tá? Eu vou fazer o forte lá É Vai Bora Se garante Não, vai lá, Vitor Você também Fortnite, babadinha Ô, Vitor, aqui ó Vocês caem em série é mais rápido É Pois é, velho Parecia uma pitadeira Marceleta Essa porra dessa arma Graças Ô, gente, como é que tu consegue ser assim? Cara Eu tinha acabado de respirar Eu achei que eu tinha pegado ar Quantas vezes o cara precisa respirar Né, uma só Geralmente é constante, né, velho? Não, não Vai lá, Comodoro Mas quando você pega ar, né Tipo assim Aí você volta, não? Como é que é? O cara tem que ficar lá Tipo um balão Ele tem que se encher Vem, Vitor, vem, Vitor Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Tem uma doze aí, mano Vai dar certo, vai dar certo Só vai dar certo, você não vai dar certo e tá errado, né Vitor, você vai se jogar lá dentro e vai defusar o bagulho instantaneamente Caralho Esquece os bots Esquece os bot Esquece os moradores Ah, eu tomei ataque Não dá bola pra eles não Meu Deus O cara que tá passeado aí Por causa do futebol Você quer ver os ideões ou não? Ou não veio É, foi afogado isso aqui Tô parando de botar nesse Pô, mas não clara o clipe Olha lá, ó Bem no comezinho Eu tô respirando, ó Aqui Tá nóis aqui agora Ah, eu tomei ataque Meu Deus Zampa, Zampa, Zampa É agora, velho Não sei como é que chega aqui, não Leva a mochila pra eles aí Coloca tudo dentro da mochila Eu vou levar aqui Eu vou levar uma pro Zampa Você leva uma pro Binho Mochila e colete, tá? Uhum Tá Tá chegando bicho aí Tô vendo É, bota Cadê? Leva uma máscara pra nós aí Oh, Zampa Esse AX3 Que penta é esse? Você tá usando aquele penta que parece um pedaço de baqueta AXT? Como que era? Tem um bicho aqui Essa AX3 Você tá usando esse penta Você tá usando aí aquele penta que parece um baqueta de grande? É, não, 33 É o do meio É o do meio O de 50 é muito ruim É o do 50 que tá pesando a arma E aí? É que pra squad tem que ser 33 bala em cada Só comprar Só comprar Ó, Vitor, Vitor Tem um squad aqui, ó Tem um squad aqui nessa montanha, tá? Só comprar Tem um cara na loja Tem um cara na loja Bora pra loja comigo, vem, vem, vem Só em placa Calma, deixa eu entrar na casa aqui, mano Muito bote, volta Vem cá, vem cá, Vitor Para não, Vitor Tem cara aqui na loja, tá? Ó, 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 ó Ó lá Ó, um peixe Só falta a placa É que é que eu fudo Rola de se mohando, ó Pegou também Vai pegar? Tem cara na loja de toda a filha Não, agora é comprar, agora é comprar Agora é comprar Agora é comprar Agora é comprar, Snack Tá tudo quebrado Pode ir, Snack Derruba um lá, Snack Porque cai no murro nele É, eu vou derrubar a ajuda pra jogar ataque Eu tô com um ataque na mão Xandeneres Obrigado dois meses Obrigado Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Vai, vai, derruba Derruba que eu tô vendo ele Eu tô na... Nossa, vamos acertar aí, gente Derruba Calma, calma Tô com uma calcinha aqui, véi Morri, véi Vitor, 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 vem Vitor, Vitor, Vitor Volta, volta, volta Por outro paraquedas aí, Vitor Por outro paraquedas aí Nossa, é precision, é tudo aqui, mano Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ai, é doideira É doideira Um eu derruba aí, Fábio Agora é o seu Só falta o seu Mata, Fábio Mata os dois aqui, ó, o outro caindo aqui, Fábio Tá fugindo, Fábio Mata ele, caga nele Caga nele Caralho Agora quem vai restar o Zampa Ajuda o Zampa lá Pode dar Porra, Fábio, é isso Nós temos que ser sujeira, meu irmão Pega essa arma deles agora O bagalho é bagaço Cadê o... Vai tomar um dinheiro Morre, morre, morre Então deixa eu mexer Caralho You're fucking bot Porra, Fábio, deixa eu mexer Bot, bot, bot You're fucking sota Meu loot tá aí, meu loot tá aí, Fábio A direita, a direita Morreu, morreu Meu Deus do céu Fábio, vai pro forte, Fábio Pega o ouro, tem caixa Vai no forte, vai no forte Pega o loadout Não, tem uma caixa aí também, porra Pega a caixa Mataram ali, Fábio Cata aí Cata aí Tá e desce Tá e desce, entran o forte, Fábio Poxa, velho Abaixa você a porta aí, ó Ele tá em choque Ele tá completamente em choque Té em choque Tore, tô em choque Entra no forte Ele entrou no forte Pega a arma do chão, Fábio Vai morrer pro bote, véi. What? Fecha a porta, apinhão! Pegaram, pegaram o loadout. É isso, é isso. Tá aí vocês, cadê? Cadê vocês? Cadê vocês? Foda, véi. Tá aí fudido pra caralho, véi. E aí, irmão, pra onde? E aí, meu amigo? Fábio, é torcer. Aqui, ó. Ó, aqui cara, lá em cima, aqui perto da loja, é tudo de gente. O resto é bote, Fábio. Tá vendo? Não vai nessa. Aham. Ó, aqui esses três lá, tudo acumulado perto da loja, é tudo de gente. Não vai lá. O player na frente, o player, o player volta! Pega esquerda, pega esquerda. Sobe, 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 sobe. Direita, 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 direita. Vai reto. Meu loot tá aí, meu loot tá aí. Ó meu loot aí, ó. Ó o carequinha, ó o carequinha. Lutei o careca. Pega tudo, pega tudo, é isso. Bonitão, pega dinheiro. Pega o vant, pega o vant. Pega o vant, pega o vant. Passa a placa, passa o vanto. Passa o vanto, passa a placa. Passa o ataque aéreo. Ó, vinho, vinho, vinho. Vai pegar esse quadriciclo e vai vazar. Pega a bala. Não, 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 não. Vão o player na montanha ali. Asaca aéreo! Tem mais um lá em cima. Mais um lá em cima, mais um lá em cima. Caixa munição, caixa munição. Joga! Não, não, tem munição ali na prateleira. Agora já era, agora já era. 50 bala em cada... Vem na casa, vem na casa. Vem na casa, vem na casa. Joga o ataque em você, Binho. Ele vai roxar. Fica em baixo. Eu deixo e ferro mal amado. Que que é isso, gente? Puxa, que foi minha hora de tiro, cara. Ah, dois snipes lá em cima, velho, cara. Eu apertei os três, é que ele pegou no Ré, velho. Ai, que bom. Não, o sprayzão do cara foi bonito ali, mano. E a cara de maluco. O Binho joga bem, mas acho que ele fica sob pressão, mano. Não, não. Não, não.